A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Quanto à questão do imposto, que foi, tu está te referindo ao imposto do ICMS, no caso, eu sou o tipo de cidadão que eu não quero pagar imposto, não concordo com o que o governador propôs ali na Assembleia Legislativa e eu só tenho a dizer uma coisa para essas pessoas aí, que vão ter que infelizmente pagar o ICMS, logo em seguida vão ter eleições para vereadores e logo em seguida para deputado estadual e para deputado federal e para presidente da República. Então, as pessoas têm que cuidar muito bem daquelas pessoas que vão botar dentro da Assembleia Legislativa, que vão botar aqui no município, para depois cobrar deles, porque não adianta nada botar uma mosquinha lá que diz assim, não, nós somos contra o aumento do ICMS, mas chega na hora lá da votação de madrugada, eles votam a favor do aumento do ICMS. Eu só vou dizer uma coisa, não vai adiantar de nada aumentar o ICMS, porque o rombo que eles têm lá é mais de cinco vezes maior do que eles acham que vão arrecadar, porque quem só nega imposto vai continuar sonegando imposto e, muito pelo contrário, quem hoje paga imposto não vai querer mais pagar imposto, vai ter que até diminuir os gastos, vai ter que diminuir luz, vai ter que diminuir água, vai ter que diminuir tudo que ele puder diminuir, as pessoas também não vão ter o poder aquisitivo para comprar. Então, senhor governador de Estado, se o senhor ouvir essa reportagem, o senhor saiba que o senhor está tremendamente errado e as pessoas têm que abrir o olho, e tem que, na hora de fazer, na hora de votar nessas pessoas, nesses deputados estaduais lá, que eles, o salário deles, quem paga sou eu, quem paga a população do Estado do Rio Grande do Sul. Um absurdo. O serviço está muito fraco. E um absurdo as impostos, que a Dilma tinha dado a gente nisso aí. Legenda Adriana Zanotto